Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como se inscrever em um curso da escola virtual, ok? Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para ficar sabendo das novidades e deixe o seu comentário falando o que você está achando desse novo conjunto de aulas que eu estou postando, ok? Então vocês vão entrar no site da escola virtual, vocês vão logar com a sua conta, ok? Vocês vão logar com a sua conta, basta logar com a sua conta e pressionar o botão entrar, ok? Tá? Entre então na escola virtual aqui, beleza? É só aguardar ele carregar a tela, ok? Tá, aqui então ele tem à direita, deixa eu colocar aqui não para não salvar a senha, aqui na direita ele tem um catálogo de cursos, ok? Ele tem um catálogo de cursos aqui, tá? Para a gente ver, mas o portal é bem simples, tá? Quando você entra, aqui embaixo aparecem os meus cursos, o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nenhum curso, ok? Quando você termina o curso, você tem a opção aqui de histórico, ó. Onde você entra aqui e imprime os seus certificados, ok? Os certificados podem ser impressos em formato PDF, ok? Então eu vou entrar aqui no catálogo de cursos para vocês verem quais são as opções de curso que ele fornece. Ele tem um monte, pessoal, mas é muito mesmo, ó. Ele tem muitos cursos mesmo, ok? Ele tem cursos desde informática básica, programação, banco de dados, redes, programação para internet, segurança. Tem um monte de cursos aqui, ok? Um curso que eu vou, você pode pesquisar aqui de acordo com os dados que você quer, tá? Você pode pesquisar aqui. Mas eu vou rolar a barra lá no final, ó. Lá no final, eu vou procurar a subcategoria Office 2016, ok? Office 2016 é a última versão do Office. Também conhecido o modo online dele como Office 365, ok? Eu vou me inscrever no curso de Word 2016, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó. Microsoft Word 2016 básico, ok? Vou me inscrever nele. Vou clicar nele. Ele vai abrir uma janelinha para mim das turmas disponíveis, ok? Na verdade, ele fala de turma, mas sempre tem turma aberta, tá, pessoal? Nunca tem turma fechada. É que essa plataforma, se quisesse, daria para fazer turmas fechadas, mas não é o nosso caso. Então ele aparece aqui qual é o tipo do curso, é online, qual é a duração, 9 horas, a categoria é informática e a subcategoria Office 2016. Aqui ele fala qual é o nome da turma, o código da turma, o preço é grátis, pessoal, aproveita que por enquanto todos os cursos deles são grátis. O período de inscrição é para sempre, você tem 60 dias para realizar o curso, ok? E aí você tem o botão escrito matricular. Passados 60 dias, se você não fez o curso, eles removem da sua conta, ok? Ah, mas o curso que eu fiz e tenho certificado, dá para imprimir? Sim, é só entrar nos seus históricos, você consegue imprimir os seus certificados, ok? Vou pressionar aqui a opção matricular, ok? Matricular. Pronto, ele está efetivando a minha matrícula, ok? Tá, aqui ó, então ele apareceu os dados, então, da minha matrícula, ok? Apareceu a minha situação atual, apareceu que o curso não foi iniciado, até quando é válido, no meu caso até 27 de maio eu posso fazer o curso. E aqui eu tenho para exibir o curso, minhas notas, concluir o curso e cancelar a matrícula, ok? Eu já estou com ele matriculado, eu vou fechar ele aqui, então, ó. Tá, aonde que aparecem os meus cursos? Basta você voltar para aquela tela inicial. Se você clicar aqui na opção home aqui, ele volta aqui, deixa eu voltar aqui, home, ele volta para a página inicial, ok? Ele volta para a página inicial, aonde estão os cursos que você tem, ok? Então, aqui, vou esperar ele carregar, ok? Meus cursos aqui, ó, meus cursos estão aqui, ó. Está aqui e eu não iniciei ainda ele, ok? Mas tudo bem, eu queria só mostrar para vocês nessa aula, como que você se matricula em um curso. Como iniciar um curso e prosseguir com ele, vai ser assunto da próxima aula. Beleza, pessoal? É isso, abraços, até a próxima aula. É isso aí. Vamos lá.